Olá, sejam muito bem-vindos! Peraí! Olá! Sejam muito bem-vindos! Bom, se é carnaval e carnaval você tem que usar uma máscara só para dizer que é carnaval, entendeu? Então, já que é carnaval, hoje vamos falar sobre algumas fantasias de carnaval. Vamos lá? Então, para você que é fã do carnaval e fã de montanha-russa, por que não ir pular carnaval vestido de montanha-russa? Nem uma olhada nessa galera que foi o quê? Vestido de cadeirinhas de montanha-russa. Não é incrível? Ou faça como esse cara. Esse cara foi do quê? De Jojo Todinho. Por quê? Duas máscaras do Jo, Jojo, e o resto de Todinho. Jojo Todinho. Tenha credibilidade, gente. Tenha credibilidade que dá para o certo. E essas pessoas que tiveram uma brilhante ideia de pular carnaval vestido do quê? Do carro do ovo. Uma tarinha de galinha, outra com a bandeira do ovo e a perua ali falando ovo, 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 meia dúzia, com as dúzias das dúzias, por x. Entendeu? Pular vestido de carro do ovo e seja o sucesso do carnaval. E com tantos aplicativos para mudar a foto, para modificar as fotos, esse casal decidiu ir do quê? Na foto do Facebook e pessoalmente. Por quê? Porque pessoalmente é sempre um só. Você olha na foto e fala, uau! Olha pessoalmente e fala, hum, quero não. Esquisito. Tá sem credibilidade? Faça como esse menino. Vai vestido de página de Facebook. Vai, seja a página do próprio Facebook. E vai lá, deixa as pessoas te curtirem, fazer publicação em você. Olha que legal. Você ainda chega lá, ó, arrasando. Esse casal sensacional foi do quê? Vestido de peitos. Eles colocaram uma blusa só e cada uma é um peito. E os dois juntos formam um par de peitos. Olha que incrível. É tipo o Jojo Tote, hein? É dois juntos, o Jojo Tote. E esses dois? Incrível. Eles foram do quê? De localização do Google Maps. Porque é possível ir além, entendeu? Chega de vestida. Ai, eu vou de enfermeira, eu vou de policial. Não para com isso. Tem que ser diferente. Vai vestido de localização do Google Maps. Coloque uma caixa de papelão na cabeça e vai vestido de palito de dente. Gina, palito de dente. É uma fantasia muito legal, fácil fazer, prático. Basta comprar uma peruca louca, não. Uma peruca loira e uma caixa de papelão. Foi trouxa o ano passado? Então, esse ano, vista o seu papel de trouxa. Seja o próprio papel de trouxa. Olha que incrível. Papel de trouxa. Pode ser papel liso, papel amassado, não importa. Apenas seja um papel. Barato, fácil e prático fazer. E qual vai ser a sua fantasia de carnaval desse ano? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. E sempre tem todo dia, meio dia, tem vídeo novo. E aproveita o carnaval, divirta-se, um dança, um pai. Sejam felizes. Sejam felizes. Beijo. Tchau.